E aí pessoal, Kanae Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO. Amanhã, às 18 horas, se não me engano, mudam as ligas, certo? Agora é toda quarta-feira, para quem ainda não se acostumou, desde que mudou a temporada. E vai vir a Copa Core, que é basicamente uma copa onde pode Pokémon elétrico, fogo, planta e água na Grande Liga, tá? Não é Ultra Liga, não é uma Copa Temática Ultra Liga. E, como prometido, vou começar a trazer esses vídeos de times um dia antes, que assim a galera pode dar uma olhada, ver que Pokémon tá faltando, de repente dar tempo de ir atrás desse Pokémon que tá faltando, pra montar o time que tá querendo, pra já dar uma pensada, enfim. Essa é a ideia, começar a trazer esses vídeos, esses conteúdos sempre um dia antes, pra começar a dar um pouco mais de tempo de vocês processarem a informação. Então, basicamente, Copa Core é o que a gente vai estar conversando hoje, vai estar junto com a Grande Liga Aberta, então se vocês não quiserem, obviamente, jogar a Copa Temática, vai ter a Great Aberta, bem tranquilo, dá pra vocês brincarem na Grande Aberta. Mas, enfim, obviamente, se possível, estarei ao vivo logo que virarem as ligas. E pra continuar acompanhando o meu conteúdo, e até receber notificação das minhas lives, já que eu faço live também aqui no YouTube, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa também aquele comentário abaixo, o que vocês acharam da Copa Core, e, óbvio, manda pra um amigo de vocês que esteja pensando assim, pô, o que que eu rodo nessa copinha, né? O que que eu rodo nessa copinha, enfim, cola junto, que aqui é sucesso, a gente sempre monta pelo menos um time que acaba dando certo aí pra gurizada, certo? Então, bora lá falar então dos times. Pra começo, eu gosto sempre de fazer uma análisezinha, mostrar pra vocês que pokémons vale a pena o investimento, quais que são pokémons assim, nem tanto vale o investimento, pra vocês poderem investir melhor a dose de vocês, e também quero deixar claro que, na parte de baixo, aí na descrição, quando chegar a parte dos times, na descrição tem os movesets de cada pokémon, porque não cabe aqui no layout, gente. Se eu ainda botasse os movesets, meu Deus, ia ser um bagulho horroroso de estar olhando. Mas, enfim, vamos trazer agora um pouco dessa informação que eu falei, também tem separado, se vocês não quiserem ver essa análise, dá pra pular direto pros times, tudo isso a gente tem feito pra deixar o mais fácil pra quem quer achar a informação que quer. Mas, pra começo, aqui, Toxapex, Trevenant, dois pokémons que valem muito a pena o investimento, são pokémons muito usados na grande liga aberta. A Bombaslow, eu acho que é outro investimento muito sólido, ele tem voltado com força aí na grande liga aberta, então ele é um pokémon que compensa esse investimento. Tropius é um bom pokémon nessa copa, mas não é tão usado na aberta, fora o fato de ser regional, então ele tem um pouco mais de dificuldade de acesso, não sei o quanto vocês vão estar querendo gastar no Tropius, então fica o aviso. Ele vai estar forte nessa copa, mas talvez não seja o melhor dos investimentos. Zapto's Shadow, eu acho que vai ser muito, muito legal nessa copa, mas também um pouco mais de nicho, a mesma coisa com Victine, porém, Victine é muito forte, vai estar também muito forte aí na Copa Psíquica, que a gente vai ter na sequência, então é um investimento sólido, ele tem aparecido consistentemente em muitas copas. Ferrotorne, eu acho que é um bom investimento, eu gosto muito de Ferrotorne, ele sumiu um pouco das copas atuais, mas ele aparece muito em copas temáticas. Gourgeist, eu passaria longe, ele é um pokémon super interessante nessa copa, mas não sei o quanto que vale o investimento no contexto geral. Mantine, é um bom pokémon, ainda acho que o Pelipper vale mais o investimento, mas Mantine também pode ser o investimento sólido, desde que ele recebeu aí o buff do Wing Attack, caso ataque de asa. Swampert, não preciso nem falar, pokémon maravilhoso. Shiftry faz tempo que não aparece aí em metas, mas é um investimento a se considerar. Galvantula, sempre um pokémon muito forte, vale a pena, acho que o investimento. Lorantes, já nem tanto, Patirizo também vai na mesma lógica, tipo, além de ser regional, tem que ser XL, nível 50, então é complicado. Cradilha, eu tenho gostado bastante, a Cradilha tem aparecido em muitos metas temáticos, então é um investimento legal. Araconid, nem tanto, acho que ela perdeu um pouco da força, e nesse meta aqui vai ser muito 8 ou 80 usar ela, tá? Ela parece boa aqui por estar alto no ranking, mas ela é bem 8 ou 80. O Stunfisk e Panqueca, eu acho que é um pouco legal pra essa Copa, mas vai depender muito de como tiver o meta, se é muito Swampert com planta, o Stunfisk acaba não tendo uso, mas tem ao mesmo tempo o fato de que o Toxapex tá lá em cima, o Stunfisk briga muito fácil com o Toxapex, então é aquela coisa, né? Pode vir a ser bom, mas eu não sei se vale esse investimento todo, tá? O Skash tem aparecido constantemente em metas temáticos, eu acho ele muito legal de se investir, então acho que é um bom investimento. O Jumpluff é um bom Pokémon, bem versátil, tem aparecido em metas temáticos também, então vai na mesma lógica. Então é isso, né? Togdemaro, Marowak, Lilipe principalmente, acho que não são investimentos tão sólidos, tá gente? Dá pra ter uso? Dá, mas não são investimentos tão sólidos. Enquanto isso, Charizard, muito, muito forte, né? Desde que ele recebeu aí o buff, ele tem aparecido em todas as Copas possíveis, como um Pokémon a se considerar, e acho que de novo nessa Copa ele é um Pokémon super interessante, mesmo estando cheio de Pokémon de água, porque ele acaba na Great brigando com a maior parte desses Pokémon. Nine, relativo, ela é um Pokémon legal, ela é um Pokémon que tem sua força, mas eu acho que se for rodar um Pokémon de fogo, eu acho que o Charizard é um pouco melhor nesse contexto, o Charizard tem um pouco mais de versatilidade ao lidar com Pokémon, né? No caso de água, que contaram ele. Pelipper é um belo investimento, principalmente se vocês conseguirem fugir de Zapdos e Lanturn nessa Copa, e o Charizard Bug, que vai aparecer ali na sequência, ele vai ter muito, muito uso, ele vai brigar com praticamente tudo, certo? Vamos ver. Cast Form de Fogo, esquece. Executora Nola, esquece. Venossauro é um Pokémon muito bom, não sei o quanto vai ser bom nessa Copa, mas ele é um bom Pokémon, vai ter uso, obviamente, na Grande Liga Aberta e em outras Copas temáticas. Lanturn, ótimo investimento. Charizard Bug, evita. Jellicent, ótimo investimento. Meganion, evitaria por enquanto, faz tempo que a Meganion não volta ao meta e não é exatamente o melhor dos investimentos dos Pokémon de planta. Jogung, é interessante nessa Copa, mas ela tem um investimento alto, porque precisa gastar dois Temes Elite, certo? Então, fica aquela questão. Blaziken, parece bom no papel, às vezes na prática não tanto, acho que é complicado esse investimento, principalmente aqui que eles querem que ponha o Gumi de Pedra, que é um Teme Elite, então, não sei se vale. Warrein, belo Pokémon, é um Pokémon bom para a Grande Aberta, é um Pokémon bom em metas mais fechadas, enfim, e a partir daí, o resto dessa lista, acho que eu vou ignorar, não tem muito o que falar, acho que ali é o limite, assim, do que a gente vai conversar para essa Copa. Então, resumir aí um pouco do que vale o investimento, o que não vale, acho que é sempre interessante. Na real, vocês acham que essa parte do vídeo não é interessante, também pode deixar um comentário abaixo que eu vou poder adaptar o formato. Então, agora a gente vai para a questão dos times. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, o pai aqui esqueceu de botar, obviamente, os times em ação. Ah, aqui. Senão, depois eu não tenho como mostrar para vocês os times em ação. Mas, primeiro time, Swampers, Toxapex, Pelipper, é literalmente full água, como vocês podem ver, as substituições, outros Pokémon de água, como o Sketch, como o Jogong, como o Mantine. Eu ainda não defini aqui, mas eu acho que o Swampers tem que ser rodado, obviamente, com o EQ, porque vocês têm que ter condições de brigar com o Lantourne e condições de brigar com a própria Toxapex. O time inteiro briga com o Toxapex, que é o Rank 1. O Swampers ganha, Toxapex, obviamente, empata, e, por final, o Pelipper, ele perde, mas perde por pouco. Quais seriam os grandes problemas para esse time, principalmente no lead? A Boma Snow, obviamente, vai ser um grande problema para esse time. O Swampers não vai estar rodando com onda de lama, então ele não consegue ganhar do Aboma se ele beitar corretamente. E Cradilly, ela ganha do Swampers, apesar do Swampers com energia poder brigar, ganha do Pelipper, também é uma matchup chata, e ela briga com a Toxapex. Acho que a Toxapex é a única que ganha, de fato, desses dois pokémons. Então, dependendo do que vocês estiverem enfrentando, esse time aí vai ser complicado. O que são substituições viáveis ali, né? Como falei, Mantine, por fazer mais ou menos a mesma função do Pelipper, só um pouco diferente, né? A Jogong é interessante, no lugar do Toxapex, que a Jogong também faz mais ou menos a mesma função, podendo ganhar daqueles dois pokémons ali que são um problema. E o Sketch, obviamente, faz basicamente, basicamente a mesma função do Swampert. A única diferença é que ele ganha e perde com algumas coisas diferentes, mas é o Mud Boy da mesma forma. Tem outras substituições que dariam para ser feitas, claro, com outros pokémons. A gente vai falar de outros pokémons mais para frente aqui no vídeo, mas enfim, esse é o começo do que a gente está falando. peraí aqui também, o layout está meio estranho. Deixa eu ajeitar aqui o layout rapidinho, gente. A gente faz às vezes as coisas, não é que corrido, né? Mas a gente esquece de um outro detalhe e isso faz parte do vídeo. Mas, enfim, primeira partidinha aí. Vocês vão perceber muito, tá, nas partidas que eu vou mostrar para vocês, que eu acabo tendo a vantagem de alinhamento. Aqui meu adversário tenta pegar o primeiro golpe, eu não ia dar insta porque os aptos ganham a CMP em cima do Swampert, então não tinha porque eu dar meu golpe insta, então aproveitei que entrou uma Araquanid, juntei energia e fui para minha Toxapex. Araquanid aqui, eu tenho duas respostas, tanto Pelipper quanto Toxapex. Talvez vir com Pelipper aqui fosse melhor porque eu já tirava ele de cima dos aptos, mas a Toxapex aqui entra, ela garante tranquilamente essa matinha, vocês vão ver que é muito, muito favorável para ela e não só isso, eu posso sair lotado de energia, então é uma play bem tranquila de trazer aqui. No momento que eu acertei esse Onda de Lama, eu não preciso nem dar mais golpe, e eu posso inclusive, eu tenho duas plays que eu posso fazer, eu posso fazer a play de farmar inteiro, mas eu corro o risco dele querer me sniper, ou eu posso fazer a play que eu vou fazer aqui que é chegar em dois golpes, dar um golpe, porque os aptos sendo frágil não vai querer tomar obviamente o golpe da Toxapex, certo? Os aptos tem energia se ele quiser obviamente disputar a CMP para não me deixar gastar energia, mas está tranquilo, conseguiu o que eu queria, o Pelipper também podia ter vindo ali e depois sairia com energia para poder ameaçar os aptos, então acho que a partida estava bem encaminhada. Lembrem-se, eu juntei muita energia no meu Swampers, posso vir dando o golpe, porque independente do que se ele tentar trocar e pegar o golpe, a gente tem o segundo hidrocanhão já armazenado, e dependendo do que ele pegar o golpe a gente vê o que fazer. E acaba que ele pega o Novo Masno, então tranquilo, não é ruim, a gente vai dar um daninho que simplesmente garante e o nosso Pelipper vai poder ganhar essa matchup indo direto Esfera Climática, certo? Não vou shieldar aqui, qualquer golpe que o Abomas no der não me mata, aqui eu só quero literalmente dar dano e só vou shieldar se ele shieldar. O objetivo é literalmente isso, eu vou dar o Esfera Climática, se ele shieldasse, eu shieldaria para poder dar outra Esfera, se não, já que ele não shieldou, significa que o meu Swampers consegue farmar tranquilamente, já que ele está rodando neve em pó e não, no caso, o outro golpe, o Razor, e aqui a gente dá a nossa Esfera Climática, não sei se o meu adversário vai shieldar aqui, vai, vai shieldar, mas a gente tendo dois shields, significa que a gente chega no Hidro Canhão antes dos apos, então, shieldar aqui, garantia, acho que o golpe ainda não matava o... Ah, ele deu Thunderbolt, ele deu o golpe, é aquele tipo assim, se eu não shieldasse, era o golpe que talvez fosse dar mais dano, não sei, era só pela brincadeira de eu shieldar algo resistido, mas enfim, aí, a primeira partida, a gente acaba ganhando basicamente com o alinhamento, certo? Quer dizer que vai ser sempre assim? Não, mas ultimamente, principalmente a Grande Liga, ela tem rapidamente ido para um sentido de alinhamento. Bora para o segundo time, então, do vídeo, segundo time, Ferrotorne, que eu acho que é um dos pokémons mais interessantes para essa Copa, ele é supra neutro contra praticamente tudo, muito do que ele perde, ele perde por pouco, muito do que ele ganha, ou ele domina, ou ganha, mesmo que apertado, ele ganha, sempre controlando a partida, né? E aí, atrás, um duplo voador diferente, né? No caso, a gente vai estar usando o Charizard e os aptos, a ideia toda é os aptos puxar o counter, tipo um Lanturner da vida, para o Ferrotorne voltar farmando e o Charizard ficar livre. Opções de substituições, tá? Meganion, talvez, no lugar do Ferrotorne, não vai fazer a mesma função, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro, tem certos pokémons que não tem substitutos à altura, que é um caso. Ferrotorne não tem nenhum outro pokémon que faça a mesma função, meganion talvez faça mais ou menos por lidar, né? Diretamente com o Swampert e poder brigar com a Toxapex. No lugar do Charizard, talvez uma Jellicent, né? Para vocês terem um pokémon que está muito forte atualmente, que finaliza bem, né? A partida, e como vocês estão usando os aptos para tentar puxar um Lanturner da vida, aí o Jellicent fica livre. A outra opção ali para a substituição dos aptos seria o próprio Pelipper, que é bem mais fraco a Lanturner, mas puxaria o Lanturner da mesma forma e o nosso Ferrotorne pode pegar bastante energia, certo? E dificuldades para esse time, Magikargo, que eu não espero ver muito, mas tem sempre alguns que gostam de rodar, Magikargo é bem complicado para o time, né? Se ele estiver de pedra, ele ganha dos dois voadores, se ele estiver de foguinho, ele arrebenta o Felthorne e os dois de trás ainda sofrem, né? Então, o Magikargo de fogo vai ser complicado. Galvantula, bem chato, porque ela ganha tecnicamente dos três, mas ao mesmo tempo ela não consegue ganhar dos três sozinho, mesmo gastando dois escudos. Então, é meio que um desafio em equipe. Então, lead aí bom, lead de Tox Apex. Não é um lead super bom, tá? Tipo, nossa, ganhei por muito. Não, é um lead onde a gente tem, só para explicar bem isso aqui, é um lead onde a gente consegue ganhar pela pressão do que a gente tanca, né? Já que tudo que ele nos dá é resistido, e pelo fato de que a gente vai devagarzinho machucando ele. Mas o meu adversário troca aqui por um Abomasnow e a gente aproveita, a gente tem o Canhão Flash. O Canhão Flash é um golpe muito forte, então aqui a gente vai poder ou tirar um escudo ou basicamente matar. E é isso que aqui a gente acontece, a gente vai conseguir basicamente matar, não vou escudar, porque agora eu estou numa situação maravilhosa. O Evalthorne levou um Pokémon inteiro, eu estou com bastante energia e acaba entrando aí o Stumpanqueca. Isso é maravilhoso para a gente, porque o Stumpanqueca seria muito chato para os nossos dois Pokémons de trás. Obviamente os dois Pokémons de trás podem brigar com o Stumpanqueca, mas não, é legal. Os hábitos é horroroso, tipo, vai dar mais dano pelo fato dele ser um Pokémon Atakudo e o Charizard é a mesma coisa, vai dar dano no fato dele ser um Pokémon Atakudo, mas não, é uma matchup legal. Então aqui o nosso Evalthorne vai conseguir dar dois golpes e acho que a minha ideia é que esse shield dá uma vez para conseguir dar o meu é nó de grama, né? Eu esqueço. Não é Power Reap, é chicote, chicote poderoso. Para poder dar meu chicote poderoso. Tinha o risco do meu adversário pegar, mas daí beleza, a gente juntaria energia e aí aqui é tranquilo, a gente não vai shieldar nada, a gente já conseguiu o que a gente queria, o Felthorne levou dois Pokémons e dois shields, né? Basicamente. E agora entrar com o Charizard farmando, que está bem tranquilo, meu adversário não vai chegar num golpe. E aí agora, se ele chegasse, eu ia deixar cair o Charizard e deixar o shield nos hábitos, porque os hábitos ganham do Toxapex, mas obviamente tem que ter shields, né? Senão é arriscado. Vou dar aqui o meu queimador explosivo, eu te dei uma vez para poder dar esse queimador explosivo e para poder forçar chegando no outro, né? Então a gente ainda vai dando dano. Olha, isso é o forte do Charizard. Mesmo em situações onde em teoria ele está em desvantagem, ele é muito bruto. Então aqui, a gente consegue dar o golpe na CMP e a gente deixa ele na merda. Então não tem risco para os meus hábitos, mas esse Toxapex tem que ter muita energia sobrando para talvez ganhar. Só que com essa vida aí, os hábitos vão finalizar. A gente acaba não vendo a força bruta dos hábitos nesta partida, mas eu acho que ele vai ser um safe muito, muito forte pelo que ele pode ameaçar de escudo, certo? Com possibilidade, inclusive, de virar switches. E o último Pokémon, o último Pokémon, o último time é um time um pouco mais maluco. É um time altamente dependente de alinhamento, mas com três Pokémons que são extremamente perigosos, tá? Victine, ele tem um set muito perigoso pelo dano que ele pode dar e pelo que ele pode fazer. Trevely, a gente não precisa nem dizer, Pokémon maravilhoso. E a Galvantula, eu acho que vai ser um Pokémon super interessante nessa Copa, porque ela meio que briga com tudo, tá? São pouquíssimos os Pokémons que ela não faz absolutamente nada com o moveset dela. Então aqui, quais seriam problemas para o time? Swampert, vocês vão ter que fazer umas plays meio malucas para ganhar de Swampert, se vier de Legion, né? no caso. O Stun Panqueca vai ser muito difícil também de lead, porque ela ganha da Victine e ganha da Galvantula. Então por isso que eu digo que esse time é altamente dependente de, no caso, alinhamento. Alternativas que dá para fazer? Pode botar uma Kradile no lugar da Galvantula, vira um duplo planta, aí o time obviamente tem uma cobertura. E a Kradile é super, super interessante também, tá? Ela tem uma alta versatilidade como o moveset dela e como acho que o único usuário de contra-atacar que está pelo menos no top 50 é o Blaziken, tem pouca coisa que realmente vai counterar ela de uma forma absurda se ela vier de safe. Tropes obviamente é um pouco muito consistente, então se vocês quiserem trocar no lugar do nosso querido Trevenant e, claro, no lugar da Victine dá para rodar um Charizard, mas não vai fazer a mesma função, tá? Eu acho que a Victine faz melhor a função aqui neste time. Vamos ver então, como eu tinha dito, altamente dependente de alinhamento e a gente já começa com o primeiro alinhamento bom, né? A gente tem um Pokémon de planta no nosso Pokémon de fogo. Vou dar esse Psico para ou dar dano ou tirar um escudo o meu adversário shilda, beleza? Vou pegar o Vântula e agora aquela coisa da gente basicamente garantir o alinhamento, né? Como eu disse, altamente dependente de alinhamento hoje em dia a Grande Liga aqui não tem porquê eu não brigar de novo pelo alinhamento. Vou dar esse descarga não tem porquê beitar se ele shildar eu chego em outro descarga tranquilamente. Ele decidiu então deixar, ele quer basicamente a vantagem de shields só que, né? De novo, como a gente tem uma situação muito forte a nosso favor a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, né? Existiu uma chance de perder essa partida, tá? Vocês já vão ver qual é a chance. Mas, enfim, o Calvântula briga legal com o Tropius principalmente quando o Tropius está rodando com o Rápido Voador então a gente vai dando aí os estocadas pra machucar ele vou dar o segundo estocada a gente não pode deixar esse Tropius saudável, né? Então é importante a gente dar esses golpes e aí meu adversário já troca pra um Swampert inteligente ele já quis pegar bastante energia de vantagem só que como esse Swampert não é sombroso ele não mata o Trevenant em dois golpes ele precisa de três e essa é a nossa vantagem ele nem shilda sabendo disso e agora ele vai simplesmente acho que ele está testando danos ele tinha me falado depois, está testando danos mas não tinha muito o que ele fazer a gente estava numa vantagem muito grande com aquele lead se ele tivesse o Swampert assombroso acho que não teria muito jogo pra mim teria que ter tido mais a play de quando entrou o Toxapex trocar instantaneamente pra Galvântula ao invés de fazer a play que eu fiz com o Victini mas enfim é muito relativo era complicado eu também não sabia os danos do Toxapex na Galvântula pra saber se ali eu podia simplesmente deixar entrar o golpe mas enfim o Swampert Shadow teria sido um problema mas de novo time altamente dependente de alinhamento e altamente dependente de escudos então vocês podem querer reavaliar esse time de alguma forma pensar de uma outra forma o time mas eu acho que ele é bem legal pelo menos pelo menos divertido pra quem quiser se divertir não se preocupa tanto com ganhar ou perder certo? gente vídeo aí dos times pra Copa Cor aceito sugestões aí de que pode mudar se vocês acham que lançar o vídeo hoje não faz diferença eu posso manter ele no dia que sai a Copa se vocês querem alguma coisa diferente do formato também tô aceitando críticas construtivas abaixo construtivas não é simplesmente não gostei disso não gostei disso por causa disso podia ser assim pai e tal e claro se vocês quiserem continuar apoiando meu conteúdo curte o vídeo se inscreve no canal pra receber notificação de outros vídeos manda pro amigo obviamente que esteja assim pô tô sem ideia do que rodar na Copa Cor pô tá aí ó Cana Games Copa Cor e claro não deixa de não esquece de deixar o comentário que eu já pedi no começo mas enfim boa sorte quando começar a Copa Cor se forem jogar e é isso galera um abraço pra vocês tchau tchau